Rapaziada, a Natália me acordou aqui agora, no meio da noite, porque a Lívia tá falando alguma coisa, olha isso, Lívia, você tá ouvindo? Ela tá falando, não quero brincar com você, não tem ninguém, meu bem, Lívia, tá tudo bem? Não posso brincar com você. Parece que ela tá falando, tipo, não posso brincar com você, mas será que ela tá sonhando? Eu acho que sim, ela disse que eu não posso brincar. Lili, tá tudo bem? Eu já disse que eu não posso brincar. Mano, você tá bem estranho, tá? Você tá bem estranho. Parece que ela não tá escutando a gente, porque eu chamei ela e, tipo, ela não escuta. Pois é. Ela tá levantando. Onde você vai, Lili? Lívia. Ela disse que eu não posso. Lívia? Não posso. Meu Deus, não posso brincar. Amor, ela tá sonhando. Tô com medo. Que medo, ela tá sonhando, meu bem. Ela tá falando com alguém. Não é com alguém, não tem ninguém ali. Olha isso, não tem ninguém. Ela tá simplesmente falando, não posso brincar, como se, tipo, ela estivesse sonhando que alguém quer brincar com ela, entendeu? Isso aí tá com cara de ser, às vezes, coleguinha da escola que chamou ela pra brincar e ela, sei lá, pode ser até que ela esteja achando que tá acordada, mas tá dormindo, entendeu? Lívia, tá tudo bem? Meu Deus, que isso? Pra onde que ela tá olhando? Ela tá olhando pra trás. Lívia? Lívia? Oi, tá tudo bem, Lívia? Não posso brincar com você. Mano, ela não para de falar a frase. Que isso? Não posso brincar. Eu tô tentando entender com quem que ela tá falando que não pode brincar, tá ligado? Será que a menina da escola, ela tá andando devagar, olha. Olha. Onde que ela tá indo? Lívia, você tá dormindo, Lili? Pior que eu não sei se pode acordar a pessoa nesse momento. Eu ouvi dizer que quando tá assim, é legal não acordar a pessoa. Não sei, mas eu tô assustada. É, será que a gente tenta ir direcionando ela pra cama de novo? Lili, vamos deitar ali na cama, ó, dormir? Você não quer não? Tá bom? Que isso? Ai. Que isso? Parece que tem alguém levando ela. Eu acho que ela tá sonhando que tem alguém levando ela pra brincar. Amor, tá muito estranho. Ela tá andando devagarzinho. Ela tá segurando, eu divulguei. Não, ela tá segurando ninguém. Não tem nada aqui. Não tem corda, não tem nada. Parou. Não, voltou a andar. Não, parou de novo. Ué, não tô entendendo. Voltou a andar, voltou a andar. Ai, mano. Onde que ela tá indo? Lili, aí é a sala, Lili. Não tem nada, tá tudo escuro. Vamos pro quarto, Lili. Você tá dormindo, você deve tá sonhando que tem... Você tá na escolinha brincando, mas não é. A gente tem que dormir. Amor, são duas horas da manhã. Tá muito estranho, meu bem. Não tá na hora de ficar assim, sabe? Como que a gente faz? A gente pode acordar ela ou a gente tenta, dentro do sonho dela, levar ela até a cama? Acho que não pode acordar ela, meu bem. Tá, ela tá parada. A gente pode fingir que às vezes a gente é amiguinho da escola dela e falar que ela vai se divertir só deitada dormindo. Entendeu? Tá, a gente pode tentar, mas não sei se isso vai dar certo. É, Lili, eu não sei se você tá dormindo ainda. Olha, tadinha, tá... Eita, tá olhando pra algum lugar. Ela tá olhando pra algum lugar. Lívia? Lívia. Meu Deus. É, é... Deixa eu te falar. Vamos... A escolinha é lá, ali. No quarto pra lá. Vamos pra lá. Ê, vamos brincar, Dinda, lá? Dormindo? Vamos. Vem, Dinda, vamos brincar dormindo. Ela tá virando. Ela tá vindo, ela tá vindo. Vamos, isso. Vamos brincar aqui no quarto. Isso. Vem cá. Tá quase chegando. Vai seguindo a minha voz. Isso. Pra cá. Isso. Boa. Isso. Vamos agora deitar. e fechar os olhinhos. Isso. Eu acho que deu certo. Não, dormiu. Dormiu de novo? É. Parece que ela dormiu realmente. Não, meu bem. Vamos deitar agora. Vamos tentar dormir. Duas horas da manhã. A Lívia levanta. Vocês não têm noção. Eu, porque não tava gravando ainda. Mas ela levantou e começou a falar não, não, não. Começou a falar não. Aí a gente não entendeu nada. A gente até começou a achar, às vezes, que, sei lá, ela poderia até estar desconfortável, né, amor, dormindo. É, sei lá, meu bem. Tava muito estranho. Mas aí, do nada, tipo assim, eu liguei a câmera e tal. E aí foi isso. Ela levantou, começou a falar ali que não queria brincar. E eu acho que ela tava sonhando, tá ligado? Enfim, vamos dormir agora. Mas, amor, você viu que parecia que tava levando ela lá pra sala? Ai, meu bem, eu não quero nem pensar nisso. Eu acho melhor a gente fechar a porta. Tudo bem, pode até fechar. Mas o que será que tem na sala? Porque não faz sentido, no sonho, levar ela na sala. Você entende? Mas o que poderia ter lá na sala? Eu vou olhar. Eu vou lá na sala olhar. Meu bem, não vai lá na sala agora, não. São duas horas da manhã, meu bem. Sei lá. Eu não gosto muito desse horário. Meu bem, a gente não gosta desse horário porque esse horário de estar dormindo, né? Não era hora da gente estar acordado. Mas eu vou, porque tá querendo dormir e eu vou ver se eu vou lá na sala. Eu quero ver o que que ela tava indo pra lá. Rapidinho. Eu já volto. Tá. Oi? Eu não sei o que eu tô falando. Oi, como se alguém fosse me responder aqui do nada, né? Mas, mano, realmente. Tá só a Alexa aqui. Inclusive, ela tá dormindo também. Olha pra você ver. Duas horas da manhã e não tá aparecendo quase nada na tela. Realmente, aqui na sala é a sala de uma casa normal, tá ligado? Não tem nada acontecendo. Até pensei que poderia ser alguma coisa do palhaço, tá ligado? Mas, pelo visto, não. Acho que tudo não passou de um sonho mesmo. Lá em cima, não tem nada. Os cachorros devem estar lá, inclusive, agora. Aqui embaixo também, nada. Nem mesmo aqui na cozinha. E aqui na sala, nada também, né? No estúdio também não, porque a porta tá fechada. Então, é. Amor, realmente, não tem nada aqui na sala. Vamos dormir? Eu sou que ia. Melhor a gente dormir, né? Melhor. É, rapaziada. Enfim, pelo menos eu deixei registrado isso da Lívia, que inclusive foi até engraçado. Amanhã eu quero até... A gente vai mostrar as imagens pra ela e vamos ver qual vai ser a reação dela vendo isso que ela fez às duas horas da manhã. Ai, boa noite pra vocês. Bom dia, rapaziada. Outro dia já. E, mano, vou perguntar pra Lívia o que ela tava fazendo ontem à noite, entendeu? Lívia, por que que ontem você levantou e começou a fazer aquilo? Aquilo o quê? Aquilo. Você começou a simplesmente falar, andar, você levantou da cama pra você ter uma ideia. Eu nem sei o que aconteceu. Não sabe? Como assim não sabe? Todo mundo viu. Inclusive, eu gravei aqui. Você tava andando, falando, como se alguém tivesse querendo brincar com você. Eu acho que vocês não lembram muito bem. A gente não lembra? Quem não lembra é você. É isso, não. Agora eu vou falar o nome da pessoa. O nome da pessoa é o amigo imaginário. Eu não quero brincar com ele. É, como assim o nome da pessoa é amigo imaginário? Me explica direito. Como assim é amigo imaginário? Vocês não lembram que nem naquele vídeo eu tava querendo não ir lá atrás. O parquinho. Mas como assim amigo imaginário? Era nos seus sonhos? Você tava sonhando? E aí... Não? Não era isso. Era o que então? Não era sonho? Eu tava sonhando. Ué, mas... Você tá... É, realmente você tava com o olho aberto. Mas... Por que que te chamou assim, do nada? Pra brincar? Não sei. E nem tava meia-noite. Não. Tava mais tarde do que meia-noite. É, já era duas da manhã. Eu tava querendo ir dormir. Mas ele tava me puxando. Não, não tinha ninguém te puxando. Não tinha, porque eu e a Dinda, a gente tava lá, a gente viu, não tinha ninguém. Ele é invisível agora. Vai falar que ele é invisível. Ele é invisível. Mas como é que você tava vendo ele então? Eu não vi ele, mas ele me puxa. Ah, não vem com isso não. Ih, não gosto dessas coisas. Não tem amigo imaginário, não tem nada. Tá me assustando. Você não tá me trollando não, né? Eu não tô. Não tá me... Olha pra mim. Você não tá me trollando? Eu não tô. Olha que... Aqui tem uns outros vídeos. Ele apareceu. Não, eu acho que você tá me trollando. Você deve ter combinado com a Dinda. Não. Ah, você e a Dinda gostam de fazer uma trollagem. Eu vou descobrir, tá? E se for trollagem, vai ter volta. A gente não tá trollando você. Você tem certeza? Tenho. Olha, olha. Então tá, vou acreditar em você, viu? Enfim, gente. Bem esquisito. Ainda tô achando que é trollagem. Mas mesmo assim é bem assustador. Lívia tá falando que não é trollagem não, então vou acreditar. Mas sei lá, não sei muito bem não. Se você acha que é trollagem, deixa o like. Se você acha que não é trollagem, se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.